Misturei detergente e água oxigenada. Fiquei chocada com o resultado. Olha que incrível! Para essa receita você vai precisar somente de um borrifador, uma água oxigenada volume 10, aquela da farmácia para ferimentos, e detergente. Esses dois produtos vão retirar toda a sujeira encardida da cerâmica do banheiro e dos rejuntes. Pegue um funil, isso você já vai fazer diretamente no borrifador, tá gente? Acrescente 100 ml o frasco todinho da água oxigenada e 150 ml de detergente. Somente isso. Agora agite bem, tampe, né? E agita os dois produtos. E agora é só você passar no rejunte. Gente, eu vou passar em um banheiro que eu nunca consegui limpar esse rejunte. Desde quando eu mudei para cá, eu nunca consegui, esse é um banheiro que tem no fundo de casa, e eu nunca consegui limpar o rejunte desse banheiro. Olha, com essa misturinha, você vai passando, ele já vai ficando efervescente, retirando toda a sujeira. Se você já estiver gostando desse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, diga também o nome da cidade que você mora, para me mandar um super beijo para você. E o super beijo de hoje vai para Luiz Freire de Vitória Espírito Santo, ele também tem um canal no YouTube. E Uriel de Teotônio Vilela Alagoas e Clara Vargas da Colômbia. Que Deus abençoe a vida de vocês e muito obrigada por fazer parte do canal. Siga o nosso Instagram, arroba Marilsa Silva Oficial. Você vai amar essa misturinha. Após você passar em todos os rejuntes, você vai começar a esfregar os rejuntes com uma escova, gente. Nos cantinhos, você utilize uma escova de dente ou uma escova que você tiver que dar para você esfregar. É bom você utilizar luvas, tá? Porque a água oxigenada, ela, assim, machuca, né, as unhas. Então, é bom você utilizar uma luva. E uma máscara também, tá? Porque aqui gera também um vaporzinho aqui na hora que ela fica efervescente. Com o banheiro fechado, é bom você utilizar máscara. Na hora que eu enxaguar aqui, você não vai perceber que limpou bem, porque o rejunte aqui é cinza. E quando você lava, ele fica mais escuro. Mas, gente, eu fiquei maravilhada com o resultado. Após eu esfreguei aqui todo o rejunte, eu comecei a passar uma esponja do lado verde na, né, na cerâmica todinha. Para poder limpar esse amarelado. E ficou super limpinho mesmo. Eu amei. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Não fique com esse vídeo só para você, com essa dica só para você. Porque é muito bom mesmo, gente. Maravilhoso. E só com aquele pouquinho de produto, eu consegui limpar todo o banheiro. Assim, gente, não pode deixar essa misturinha para usar no outro dia, tá? Ela gera gases dentro do frasco e acaba estourando o seu borrifador. Então, você faça na hora de utilizar, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ativa as notificações para receber novos vídeos. Olha, gente, como ficou. Igual eu falei para vocês, o rejunte, ele fica mais escuro, mas eu vou mostrar para vocês aqui depois de seco. Essas partes escuras é uma outra cor de rejunte que tem, que eles passaram aqui. Eu acho que deveria ter saído, né? E passaram outras cores de rejunte, o rejunte preto. Acho que nem era preto, acho que é grafite. E o outro é cinza, tá? Então, tem uns lugares que ficou diferente devido a essa questão. Olha, mas ficou super limpinho. Eu amei. Não saia do vídeo ainda. Espere para vocês verem a imagem dele depois de seco. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!